Aí meus amigos, é mais uma vítima de acidente aqui, causado por esses buracos absurdos aqui na entrada da nossa cidade. Depois ainda vem alguns fariseus aí, dizer que JB está fazendo malabarismo, mas não é. Isso aqui é a nossa realidade do que está acontecendo no nosso município. É isso aí, pedimos a Deus que essa pessoa não venha sentir coisa mais grave, venha falecer. Pois foi um acidente muito feio. E isso vem acontecendo quase todas as semanas que está acontecendo aqui na nossa cidade. Esse aí é o trabalho dos bombeiros, nossos guerreiros bombeiros aí, mais uma vez aqui, tentando salvar essa vida. Os bombeiros são os nossos verdadeiros heróis, são os nossos bombeiros. Está aí, sendo levado agora o corpo, a pessoa lá para o hospital. Esperamos a Deus que dê tudo certo, que ela venha a se recuperar dessas fraturas, com fé em Deus. É isso aí, meus amigos. E a nossa Rádio Penico Sem Trampas vai ficar por aqui, levando a notícia até você. Quando são exatamente... Exatamente. Exatamente. Exatamente.